Você vai ver agora um trecho com algumas das melhores perguntas, dos melhores tópicos discutidos na última live aqui no canal. Para você ter acesso ao conteúdo na íntegra dessa live, torne-se membro aqui do canal que o vídeo fica completamente disponibilizado para os membros. E se você tiver qualquer dúvida, qualquer questionamento, qualquer questão relativa a uma assessoria no universo automotivo premium, não deixe de me consultar lá no Cartier, certo? Bora para as perguntas! Parabéns pela família, sente falta? Cara, puta que pergunta que você fez, eu estava pensando e estava conversando isso outro dia com meu sócio lá no Cartier. Falei, cara, não, não sinto a menor falta, sabe? É engraçado isso, que era o meu maior medo, hoje tem a glória aqui desse canal. Tipo, eu devo muito a tudo que eu faço àquele carro ali, que está no 4. Mas assim, se você me perguntasse hoje se eu teria novamente um carro daquele, não, não teria, velho. Não teria, minha vida mudou, foi muito tempo com o carro, eu acho que o fato de eu ter experimentado ter uma turbo na garagem hoje, meu, é inconcebível você ter de novo um Carreira S. Mas não sinto, cara, tenho muito carinho, memórias maravilhosas, entendeu? Por muito tempo ainda, tipo, tenho o costume de entrar lá na garagem dos meus pais, onde ela ficou por muito tempo, sempre ela ficava ali no cantinho. Puta, velho, eu devo minha vida, tipo, parece uma coisa materialista, não, mas eu devo muito, né, a minha vida nesse... Hoje, o que eu faço é porque eu comprei aquele carro, porque eu tive a chance de ter aquele carro, entendeu? Talvez se eu não tivesse comprado ela, talvez minha vida não tivesse guinado nessa direção, porque o que era um idealismo, o que era uma paixão, a partir de então se tornou palpável, né? Que é, porra, existe um 911 na minha garagem, mas não tem, o cara não tem as saudades do carro, adorava, puta, confiável, robusto, não enchi o saco, andando forte, andando em pista, não comia nem um terço de pastilha na velocidade que o turbo come, mas deu, passou, entendeu? Até engraçado, porque no Cartier S eu já trabalhei muito o Carreira S 9972, muitos clientes me contrataram pra comprar esse carro pela experiência, pelo know-how, e, cara, tenho orgulho de dizer que todos eles me dão, me encho muito de orgulho quando eu vejo a pessoa querendo algo que eu, puta, glorifiquei na minha vida, entendeu? É muito carro, velho, é um puta automóvel, velho. Carreira S 9972 é muito automóvel, cara. Puta, ainda é um 911 pequenininho, ainda é um motor penduradão na traseira, entendeu? É uma performance, nível de desempenho hiper honesto, mas, cara, não tenho saudade, cara. Engraçado isso. Era meu maior medo quando eu vendi o carro, sabia? de dizer, puta, meu... E, olha, vou ser sincero, cara, um outro argumento muito doido, né? Eu odeio vender qualquer carro meu. Falo pra todas as pessoas que o momento que eu vendo um carro é o momento que eu quero outra coisa que substitui aquele carro na minha garagem. Ou seja, o carro precisa perder significado pra mim, né? O carro perde o significado e aí sim, de verdade, eu falo, puta, chega. Mas daí até ele perder o significado de eu tomar a decisão de venda, de fazer aquele move. Cara, quem me conhece, meu sócio lá no Cartoon, eles sabem disso, meus amigos mais próximos sabem disso. Tipo, eu acho que eles sabem muito antes de mim que eu vou vender algum carro meu da minha garagem. Mas eles não falam isso pra mim. Entendeu? Mas eu não me arrependo de ter vendido nenhum dos carros que eu tive, velho. É engraçado isso. Eu achei que, tipo, se eu pudesse não vender nenhum deles, provavelmente eu teria todos eles porque eu sou um idiota. Entendeu? Eu adoro a ideia de descer na garagem, ver os carros lá. Por mais que eu não esteja com vontade, por exemplo, de portar um M, se ela tivesse aqui, ah, beleza, tipo, eu já não tava usando muito ela na época e tal. Eu vendia ela, mas por um medo, tipo, de puta, será que a Ferrari vai me fuder federalmente de manutenção e tal? Muito carro pra pouca bunda, né? E aí eu pensava, mas hoje, puta, se ela tivesse largado ela na garagem, semana passada a gente tava mexendo com um M e tal, eu mexi com duas, e puta, eu andei no carro de novo e falei, puta, se tivesse na minha garagem, puta, cada 15, 20 dias eu ia dar uma volta, eu ia estar feliz da vida, um dia da semana eu ia sair pra trabalhar com o carro. Mas hoje, olhando pra trás, eu não me arrependo. Acho que todas as experiências que entraram no lugar, que vieram, tipo, me preenchem e me satisfazem de maneira muito grande. E aquelas que eu não quis vender até hoje, eu não vendi. Por exemplo, o M3 e 46. Corny, quanto você pagaria hoje se fosse pra trazer novamente a coleção, aquela coisa linda do quadro? Um abração. Você quer dizer pra eu comprar um 9972 Carreira S? Vamos lá, vamos lá pra polêmica, tá? Gente, eu acho o seguinte, aí é meu lá, tô falando. Eu acho lunático pagar mais do que 500 pau num 9972 Carreira S ou 4S. Tem plecos que estão anunciando aí, estão aniversariando. Ah, mas o carro é novo, é zerado. Beleza. Show. Eu, Paulo Corny, Paulo Corny. Que conheço o carro, conheço o produto, no valor de hoje, no mercado de hoje, o que que eu compraria? E eu acho que o ponto doce estourando pra um carro zerado, muito legal. Puta, 450 pau, mas tem que ser assim, um carro bom, velho. Carro zero, velho. Entendeu? Então, não seria o tipo de carro assim, meu, tem que ser muito especial. Estado de conservação, tá? Não subazinha maquiada que tem por aí, tá? Quando os caras começam a pedir muito mais de 500 pau, 550 pau nessa merda, eu falo assim, tá bom. Se você quer muito 9972, cara, be my guest. Vai fundo, velho. Mas vale o gosto que dinheiro no bolso. Né? Mas eu acho que aí o cara que tá vai entrar numa briga de foice pra comprar uma carreira S991 Mark 1, que eu arrumo um carro bom por 540, 530 pau, vendi uma carreira S aí no Cartiz aí nessas semanas aí, 991 Mark 1, por 520 pau, 2012, 17 mil, tudo bem, 2012. Vai pagar 540, 550 numa 14, numa 13, combinação de cor. Aí tu vai comprar a mesma 997? Ah, não, sou tarado, a 997 é colecionável. Então vai lá. Não, eu quero comprar pra usar. Pra mim, o máximo que eu iria pra comprar um carreira S ou 4S997 seria, meu, uns 450 malandro, velho. É onde eu vejo o valor. Eu não compraria por nada hoje, tá? Ah, não, traria... Não, não gastaria dinheiro com isso. Gastaria dinheiro com outras experiências, tá? Mas só pra deixar claro.